Salve, salve, família! Aqui quem fala é o Lutz, do canal Cortes Podcast. E no meu primeiro mês monetizado, eu já fiz 3 mil dólares, só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então, se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere primeiro o link na descrição. Ô, me fala uma parada. E aí eu vou usar a tua sabedoria de açougueiro. Tem o boi neolore, que é talvez o mais comum no Brasil. E o que mais que acontece aqui no Brasil? Porque tem outros que também não se dão bem no Brasil. Sim. Cara, o Brasil, ele é muito grande. Ele é um país continental. Então, tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Tem gente fazendo teste com milhões de coisas diferentes ao mesmo tempo aqui no Brasil. Por exemplo, o Angus disse que não dava para se adaptar muito bem aqui porque tinha carrapato. Por isso que só tinha por causa do carrapato. E ele é um boi mais pesado, um pouco mais peludo. Só tinha no Rio Grande do Sul. Porque os Angus começaram a vir para o Brasil em 1908 pelo Uruguai. Aí misturaram com o Nelore e viu que dá para criar praticamente no Brasil inteiro. Aí o Aguil, então tem que cruzar com o Angus cruzado ou com o Nelore. Aí começaram a cruzar o Aguil com o Angus. E viu que estava dando. Aí falou, pô, o Angus não era ruim para o Brasil, o Aguil não era ruim para o Brasil. Como é que o Angus com o Aguil está dando bom? E se eu fizesse só o Aguil? E aí tem o Aguil puro. Então, assim, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo porque tem muita gente dedicando a sua vida a tentar fazer algo diferente. Então você tem Rubia Galega, você tem projetos de Novilha, você tem projetos de Vaca Velha, você tem projetos de Hereford, de Brama, de Brangos, de Angus com Nelore, de Angus com Hereford, de Careta, né? Tem coisa para caralho, então. Nossa, é bom. De Vaca Leiteira para produzir carne de qualidade. Tem gente testando de tudo, de tudo ao mesmo tempo, de tudo ao mesmo tempo. Então, a gente evoluiu em carne nos últimos cinco anos, cem anos. Sério? Sério. A carne japonesa é muito boa, mas, cara, desde quando? Que se faz melhorias na carne japonesa, em Kobe e tal. Desde, há quantos centenas de anos fazem isso? Desde a época das guerras. Ah, mesmo? Eu não sabia que tinha isso. É, aqui no Brasil, tudo isso, tipo, por exemplo, o Kobe no Brasil começou em 92. O Aguil no Brasil, perdão. Começou em 92. Faz pouco tempo. Então, você tem aí 30 anos de Kobe, de Aguil no Brasil, perdão. Mas, os últimos cinco anos, o que teve de melhoramento genético, de sistema de produção, de melhoria, é muito grande. Porque mais pessoas se proporam a pagar um pouquinho mais. E mais gente consegue investir para melhorar mais ainda. Porque eu quero ter a carne melhor que você. E você quer ter melhor que ele. E você quer ter melhor que eu. E eu quero ter melhor que todos vocês. Eu quero ter a melhor carne no Brasil. Então, a gente vai atrás da melhor. Então, o que você está testando de diferente? Vamos fazer um negócio aqui? Vamos testar, colocar tal coisa? Já colocou essa vitamina aqui? Já fez tal coisa? Vamos fazer assim? Vamos fazer assim? Então, existem vários projetos. Tem empresas que financiam projetos, que financiam testes. Tem faculdades. Tem gente que apoia faculdades, que faz projetos, que fazem testes. Então, a gente tem evoluído muito. Porque a gente começou a ter consumidores a fim de pagar. É uma pena que, por questões de nossa moeda desvalorizar, o mercado externo aumentar muito o nosso consumo de carne brasileira e tal, a nossa carne tem ficado muito mais cara. Então, se você pegar... Isso impacta diretamente no teu negócio, né, cara? É verdade. Muito. Quanto mais a carne sobe, pior é para mim. Sim, porque o seu consumidor é brasileiro e não é internacional. É, porém, para o produtor e para a cadeia produtiva da carne é melhor. Porque eles têm uma margem melhor para poder trabalhar. Que, teoricamente, é bom, porque eles têm uma valorização. Mas, por outro, também não é muito bom. Porque quando a carne explode, tipo, ele vendeu a carne mais cara. Mas o preço do bezerro também aumenta. Então, ele também paga mais caro. Aí, o milho também aumenta, porque o milho também está indo para fora. Então, às vezes, acaba dando mais ou menos a mesma coisa para ele também. Para ele, é. Mas, na régua, geralmente, ele ganha um pouquinho mais a cadeia produtiva. Então, é uma operação maior, né, no final das contas. A cadeia produtiva acaba ganhando um pouco. O frigorífico ou o produtor, às vezes, essa balança não é muito equilibrada. Mas, no final, quem acaba sofrendo mais com os aumentos da carne é o comerciante da última ponta, que é eu e os vários açougueiros que tem pelo Brasil, ou até supermercadistas. E, principalmente, o consumidor. E, principalmente, o consumidor menos favorecido, né? Que tem menos dinheiro. Que o cara comia um bifinho três vezes por semana, depois o cara passou a comer duas, depois o cara passou a comer uma, e agora, se ele conseguir comer carne uma vez por mês, é muito, né? E a gente vai melhorando carne de qualidade, tal, tal, tal. E, ao mesmo tempo, tem gente que não consegue nem comprar carne do dia a dia. Então, a gente vive uma disparidade aí em consumo de carne muito grande. Um pouco? É um assunto que eu até evito tocar, mas que realmente me magoa. Saber que muita gente não consegue comprar um bifinho, enquanto outras podem pagar. E pior que só vai piorar essa porra, né? Sei lá. Infelizmente, só vai piorar isso aí. É. Porque, enquanto a gente não tiver uma economia... É política, é uma merda. É política também, mas, enfim... A gente vive num país capitalista, e eu não sou contra o capitalismo. Pelo contrário. Não. Mas... Mas isso é uma merda. O conjunto de fatores que aconteceram nos últimos 15 anos, ou cinco, ou um, ou não sei, que se falar que 15 eu tô falando de um partido, se eu falar de dois, eu tô falando de dois. Fudeu, né? Eu não sei desde quanto tempo. Sei que o que vem acontecendo há bastante tempo impactou hoje no preço da carne e dos alimentos caros pra cacete. E muita gente tá aprendendo a comer. Eu lembro que eu vendia, tipo, o contrafilé, a gente tava falando ontem, no açougue, a R$6,95, quando eu trabalhava com o tio dele. Hoje, um contrafilé bom é R$60,00. Sim. Que era o preço da picanha antes. Não, a picanha era R$14,95, R$12,95. E eu tô falando de 15 anos, 20 anos. Sim. Então, é muito aumento em pouco tempo. E o preço do amigo acaba comendo as carnes boas nossas, né? É. A gente precisa do bom pra eles. Não, não, não. Aí é que tá. Não. O consumidor de fora, ele compra a nossa carne commodity, que é o nelourão brabo. Só que acaba impactando porque o preço da rouba sobe, e aí o preço da rouba de todos os animais sobem. Por quê? O produtor, pra fazer isso aqui, ele vai gastar muito mais pra fazer do que fazer o nelourão lá de pecuária ostensiva. Extensiva, perdão. Então, ele tá lá, ele gasta, vamos dizer assim, R$1.000,00 pra fazer um boi e vende a R$1.200,00 pros gringos. Pra fazer esse aqui, ele gasta R$1.200,00. E aí vende pra gente a R$1.400,00. Se a carne dos gringos aumenta pra R$1.500,00, ele produzindo uma carne sem gastar os mesmos mil, ele vende por R$1.500,00. Enquanto pra gente R$1.400,00, ele vai produzir pra lá ou pra cá? Pra lá. Então, existe um fator de correção automático que essa carne aqui, que era R$1.400,00, ela já passa pra ter o mesmo reajuste. Se você aumentou 50% lá, aumenta 50% aqui. Então, essa aqui vai pra R$2.100,00. Sim. Então, o preço da rouba nivela as carnes por igual. É, aquela coisa que você falou, o grão fica mais caro, a ração fica mais caro. Exatamente. E aí, esse cara come ração também, né? Fudeu.